Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e sejam bem-vindos do Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Leofone Power 3 vs o VRNX. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Leofone Power 3 rodando Android 7.0. Do lado direito nós temos o VRNX rodando Android 7.1. O Leofone Power 3 possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usa uma tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 4 com PPI de 402. Já o VRNX possui 6 polegadas de resolução 2160, IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. O Leofone Power 3 possui o LED P23 de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Já o VRNX também usa o LED P23 de 8 núcleos, mas ele tem os clocks alterados. Ele possui 4 núcleos em 2.5 GHz e 4 em 1.6 GHz. E a GPU é a mesma Mali G71 MP2. As câmeras traseiras e frontais do Leofone Power 3 são fabricadas pela própria Leofone. A traseira possui 21 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal possui 3 megapixels com um auxiliar de 5 também. Vale lembrar que, tanto a câmera traseira quanto a frontal possuem flash no Leofone Power 3, mas a traseira grava em até 1080p 30fps. Ambos possuem 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. O Leofone Power 3 possui 64 GB de memória interna. O Werniex 128 GB. Os dois são expansíveis até 128 GB. O Leofone Power 3 possui aquele esquema da baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi ou ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. O Werniex também usa o esquema da baia híbrida, dois chips ou um chip e um cartão de memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do Leofone Power 3 possui uma capacidade de 6080 mAh, fabricada pela própria o Leofone, com uma entrada de energia de 5V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Werniex possui uma capacidade de 6200 mAh, fabricada pela Wernie, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte design, o Leofone Power 3 possui botões virtuais, corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro, e um peso de 210 gamas. Já o Werniex possui botões virtuais, corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 199 gamas. Chegamos então na parte do preço e do custo-benefício, vai lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, o Leofone Power 3 está sendo encontrado por 740 reais, nos links na descrição e no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 88.15. Já o Werniex está sendo encontrado por 900 reais, também na descrição e no primeiro comentário, o link pra comprar ele, e a nota de custo-benefício saiu em 88.49. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, a Vitória ficou para o Lefone pelo seguinte motivo, ele possui proteção na tela, enquanto o Werniex não possui, então Vitória para o Lefone. Quesito processador, o Lefone possui clocks reduzidos no LP23, isso tem sua vantagem no quesito consumo de bateria, mas perde desempenho, principalmente em jogos muito pesados que usem muito o processador, o Werniex vai se sair melhor do que o Lefone Power 3. Então, Vitória para o Werniex no quesito processador. No quesito câmera, a Vitória ficou para o Lefone Power 3 porque ele possui câmeras melhores do que as câmeras que equipam o Werniex. Como os dois possuem 4 câmeras, não tem diferença nenhuma no quesito quantidade, só no qualidade. Memória RAM e memória interna, quem ganhou foi o Werniex porque ele possui 128 GB de memória, enquanto o Lefone Power 3 possui apenas 64. Conectividade, a Vitória ficou para o Lefone Power 3 porque ele possui mais opção de GPS, ele possui o Beidou, coisa que o Werniex não tem, ele também tem o Bluetooth 4.1, enquanto o do Werniex é o 4.0. Bateria, quem ganhou foi o Werniex, uma diferença ínfima, apenas 120 mAh, mas querendo ou não, logicamente isso dá vitória ao Werniex. E no custo benefício, como vocês acabaram de ver, foi raspando, foi 35 pontos depois da vírgula que separou o custo benefício dos dois, entre o Lefone Power 3 e o Werniex. Então nós temos a seguinte pontuação, 3 pontos positivos para o Lefone, 4 pontos positivos para o Werniex, mas isso quem decide é você, qual dos dois você compraria? O Lefone Power 3 ou o Werniex? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois está na descrição e também está no primeiro comentário, junto com alguns produtos que tem desconto exclusivo para você, que é aqui do canal. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Lefone Power 3 vs o Werniex, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link está aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.